Esse tutorial eu fiz junto com o Flávio Soares e eu sou do Lidete USP. Antes de começar, eu gostaria de apresentar aqui os autores do tutorial. Eu sou o Ari, eu sou formado em ciência da computação pela Unesp de Bauru. Agora eu sou, atualmente sou mestrando do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Tenho experiência em ciência da computação e sou pesquisador hoje do Lidete. Flávio Soares, tenho graduação e mestrado na Escola Politécnica da USP. E o doutorado em inteligência artificial na Universidade de Indimburgo, na Escócia. É professor livre docente também do Instituto de Matemática. Tenho experiência em ciência da computação, especialmente com foco em inteligência artificial e também pesquisador do Lidete. Falando um pouco mais sobre onde a gente trabalha, eu vou falar um pouco rapidamente sobre a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi fundada em 1934. Hoje, apesar de existirem diversos rankings, é aproximadamente a centésima universidade do mundo. Nesses rankings, possui um pouco mais de 54 mil alunos de graduação, 25 mil alunos de pós-graduação. Aproximadamente 6 mil docentes. E é responsável por pouco mais de 10% da produção científica nacional. Falando um pouco mais agora sobre o instituto onde está o laboratório, a gente está no Instituto de Matemática e Estatística, que no Instituto possui quatro departamentos. O departamento de Matemática Pura, o departamento de Matemática Aplicada, o departamento de Estatística e o departamento de Computação, que foi fundado em 1972. É um dos departamentos de computação mais antigos do país. Possui mais de mil alunos de graduação formados. Tem 39 docentes em atividade. E é um centro de pesquisa e ensino reconhecido no Brasil e no exterior. Agora, mais específico ainda do laboratório onde a gente trabalha. Que é o LIDET, o Laboratório de Interatividade e Tecnologia de Entretenimento Digital. Começou suas atividades em 2005. E o foco principal da pesquisa e de ensino é nas áreas de inteligência artificial aplicada, jogos de computador, sistemas interativos inteligentes e governabilidade eletrônica. As atividades no LIDET são feitas em cooperação com os dois laboratórios do instituto. O LIANF, que é o Laboratório de Lógica e Inteligência Artificial em Métodos Formais, que tem um foco maior na inteligência artificial, em teoria de inteligência artificial, lógica e métodos formais. E o Centro de Competência de Software Livre, que o trabalho em comum é o desenvolvimento de software livre mesmo. Tem cooperação internacional com outros centros de pesquisa no mundo, como, por exemplo, a Universidade de Santiago, no Chile. Universidades do Reino Unido, especialmente na Escócia e na Inglaterra. A Universidade de Milão, na Itália. E a Universidade Politécnica de Madri, na Espanha. O coordenador do laboratório é o professor Flávio Soares. E a equipe hoje é formada por seis alunos de mestrado e seis alunos de doutorado. Então, rapidamente aqui, como vai ser a estrutura da oficina de hoje. Primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é data mining, o que é mineração de dados, aonde você pode aplicar, como é feito o processo de data mining, quais são os softwares que são utilizados para fazer data mining. Depois vem uma parte mais aplicada da oficina, onde eu vou apresentar como fazer data mining com o ECA. O ECA é um software livre de mineração de dados. Então, eu vou mostrar para vocês o software, como funciona, a gente vai rodar alguns algoritmos, explorar um pouco mais a ferramenta. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente pode importar a biblioteca do ECA para um projeto Java. Por exemplo, você tem o seu software ligado ao seu negócio e você quer usar ferramentas de data mining no seu software. Então, você importa a biblioteca do ECA e utiliza dentro do seu código. Esse é o terceiro momento da apresentação. Então, todos nós sabemos que vivemos hoje na era da informação digital. A nossa capacidade de produzir conteúdo e principalmente de armazenar conteúdo é absurdamente maior do que a nossa capacidade de interpretar esse conteúdo, de extrair informação e conhecimento desse conteúdo. Então, tem esse pesquisador, o John Nesbitt, que foi consultor da IBM, ele escreve livros sobre tendências de mercado e estratégias para empresas. Ele diz que nós estamos afogados em informação, mas famintos por conhecimento. Por exemplo, para a gente ter uma ideia do tamanho das bases de dados que existem hoje, as bases de dados médicas, por exemplo, o número de colunas nas tabelas já estão na ordem de 10 elevado à terceira. Em bases de dados, por exemplo, de astronomia, o número de linhas já chega a 10 elevado à nona. Então, quer dizer, é muita informação e a gente não consegue absorver toda essa informação. Então, aqui eu vou citar para vocês uma lista de 2007 de quais são os 10 maiores bancos de dados do mundo. e isso vem com aquela ideia do tanto de informação que é produzido hoje. O maior banco de dados em 2007, segundo essa pesquisa, era do Centro Mundial de Informações sobre o Clima, com seis pentabytes de informação. O segundo é o Centro de Pesquisa de Energia nos Estados Unidos, 0.8 pentabytes. O terceiro, a ITAT, que é a empresa de telefonia nos Estados Unidos, com 323 terabytes de informação e 1.9 trilhões de registros de chamadas telefônicas. Em quarto lugar vem o Google. O Google não tem informação aí sobre armazenamento, mas tem outros dados. O Google recebia em 97 91 milhões de pesquisas por dia e tinha no seu banco de dados 33 trilhões de registros. Em quinto lugar, a Spring, que também é uma empresa de telefonia nos Estados Unidos, que possuía em 2007 2.85 trilhões de linhas do banco de dados e 365 milhões de registros de ligações telefônicas novas todos os dias. Na sexta posição, o Choice Point, que é como se fosse uma lista telefônica, páginas amarelas nos Estados Unidos, que tem 250 terabytes de dados pessoais e informações sobre 250 milhões de pessoas. Depois o YouTube, que em 2007 tinha 100 milhões de vídeos assistidos por dia, 65 mil novos vídeos adicionados todos os dias, era responsável por 60% de todos os vídeos assistidos online e tinha 45 terabytes de vídeos. Completando a lista, a Amazon, a loja virtual, com 59 milhões de usuários ativos e 42 terabytes de dados. A CIA, o Central de Inteligência dos Estados Unidos, tem informações diversas sobre mais de 250 países e instituições e um número desconhecido de informações confidenciais. Por último, a Biblioteca do Congresso Norte-Americano, com 130 milhões de itens entre livros, fotografias, mapas e etc. Dos quais, dos 29 milhões são livros, 10 mil novos itens adicionados por dia no banco de dados, 5 milhões de documentos digitais e 20 terabytes e 20 terabytes de informação de texto. Ou seja, é muita informação e a nossa capacidade de processar toda essa informação é muito abaixo. Então, outro pesquisador, considerado o pai do estudo em comunicação, diz que a habilidade de mandar, dirigir, selecionar informações pode chegar a ser uma fonte de poder comparável aos grandes recursos naturais, tecnológicos e econômicos. Ou seja, a capacidade que a gente tem de gerenciar toda essa informação pode ser comparado a grandes recursos naturais, tecnológicos e econômicos. Eu vou citar agora quatro problemas que nós enfrentamos todos os dias, esses profissionais especialmente, que utilizam grandes bases de dados. Isso está mais no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Então, aqui eu vou citar o problema de um médico, uma vendedora, um cientista e um designer. Por exemplo, o médico, todos os dias, ele tem que fazer diagnósticos. E que informações que ele tem para fazer esse diagnóstico? Ele tem os sintomas do paciente, ele tem exames de imagem e exames laboratoriais. Os exames laboratoriais são mais quantitativos do que os exames de imagem, que também requerem uma análise. Mas como é que o médico pode dar um diagnóstico mais preciso com essas informações? possivelmente baseado na experiência dele ou na conversa com outros médicos, em congressos, ou às vezes em livros, em grandes handbooks. Mas hoje, eles já contam com bases de dados, de históricos de pacientes, onde ele, trazendo algumas informações de sintomas e resultados de exames, ele consegue identificar com maior precisão, dar o diagnóstico para o paciente e mais, e saber quais são os meios mais eficientes de tratar aquela doença. No departamento de vendas, por exemplo, quando chega em uma loja clientes com diferentes perfis, que produtos um vendedor deve oferecer para essa pessoa? Lógico, uma pessoa que trabalha em uma loja de roupa sabe todo o conteúdo, todo o estoque que ela tem, e o tipo de perfil de pessoas que entram na loja. Mas que novos produtos ela pode oferecer com maior eficiência para cada perfil? Ou ainda, e se você tem um cliente procurando uma sugestão de algum presente? Então, ele, baseado na sua experiência, ele vai oferecer novos produtos. E, por exemplo, no caso de lojas virtuais, já é possível que o sistema faça essa recomendação de qual produto é mais indicado para aquele perfil de pessoa. assim aumentando o número de vendas daquela loja. Na ciência, isso é um problema muito atual e muito fortemente estudado, é o sequenciamento genético. Por exemplo, um cientista que tem uma planta ou um animal e ela quer identificar essa espécie. Antes, como era feito? Era feito pela morfologia, pela forma da planta ou pelo número de patas do animal. Mas como é que isso pode ser feito hoje de maneira mais precisa? Ele consegue extrair informações moleculares, fazer sequenciamento genético dessa planta ou desse animal, que fica aquela grande string de A, T, C e G. E aí, como é que ele faz para comparar essa string de informação que ele pegou? Existe um grande banco de dados do NCBI que a pessoa coloca essa informação e essa informação é comparada com outras tantas informações armazenadas nesse banco de dados e o banco de dados vai dar como resposta a que espécie aquele indivíduo pertence. Hoje, por exemplo, ah, mas então por que eu vou colocar as minhas informações nesse grande banco de dados? Pelo desenvolvimento da ciência. Então, por exemplo, os grandes journals e conferências internacionais só aceitam papers que tenham enviado o seu código genético que encontrou para esse banco de dados. É uma exigência ter um número de protocolo desse banco de dados para que você possa enviar o seu paper. E o último problema aqui que eu vou citar é do designer. Por exemplo, o designer de produto quer criar uma mesa ou uma cadeira. Que tipo de material que ele vai usar? Hoje em dia, existem em torno de 60 mil materiais no mundo. Que tipo de material que ele vai escolher? Ele vai escolher sempre madeira para fazer mesa? E se existe um material diferente que pode tornar uma mesa um objeto mais requintado ou um objeto mais rústico? Um objeto diferente e conseguir atribuir maior valor ao objeto? Hoje existem bases de dados de materiais onde ele consegue especificar, refinar a busca por propriedades dos materiais, resistência, etc. para ele conseguir identificar novos produtos que ele pode utilizar no desenvolvimento desses produtos. Agora mais alguns problemas. Departamento de vendas. Agora o que é muito comum é o CRM que é o Customer Relation Management que são aqueles cartões que lojas de varejo fazem para identificar o perfil do consumidor e que tipo de produtos aquele consumidor compra na loja. porque assim ele consegue fazer uma venda mais direta para aquele grupo de consumidores. Departamento de Marketing depois que ele tem identificado toda a clientela dele ele consegue fazer ações mais diretas para determinado grupo. Os investidores utilizam o histórico por exemplo de bolsa de valores para fazer projeções futuras. Eles conseguem saber o comportamento de determinada ação para tentar prever qual vai ser o comportamento futuro e saber onde investir. E aplicações de recursos do governo por exemplo se o governo juntar integrar base de dados por exemplo do censo ou outras informações do IBGE ele vai poder aplicar recursos de maneira mais eficiente para saber aonde existe uma incidência maior de determinada doença para saber aonde ele tem que fazer uma ação mais direta ou aonde ele deve aplicar recursos de educação em que área do país e etc. O que todos esses problemas tem em comum? São bases de dados integradas para consultas analíticas de histórico tanto no caso do governo que ele precisa integrar sua base com a base de outros ministérios ele tem que fazer pesquisa de históricos na bolsa de valor para identificar o perfil dos clientes então eles tem tudo isso em comum eles sempre utilizam bases de dados para consultas analíticas de histórico e qual a tecnologia que atende essa demanda essa demanda de busca de conhecimento é a tecnologia de data mining que em português a gente dá o nome de mineração de dados na verdade o nome data mining se mistura com um outro nome que é descoberta de conhecimento em bases de dados na verdade data mining é um passo do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados só que ele é o passo mais importante por isso que muita gente diz data mining e não processo de descoberta de conhecimento em bases de dados então tudo bem chamar ou KDD ou data mining tanto faz mas a ideia é sempre a mesma mas saber que data mining é somente um passo de todo o processo então o que é data mining eu peguei aqui desculpa o que é processo de descoberta de conhecimento em bases de dados eu peguei aqui a definição dos autores em um paper de 96 que a descoberta de conhecimento de bases de dados é um processo não trivial de identificação de padrões válidos novos potencialmente úteis e compreensíveis e compreensíveis embutidos nos dados quer dizer é uma definição simples mas eu destaquei algumas palavras para a gente conseguir explorar um pouco melhor essa definição por exemplo o que o autor quer dizer com não trivial é que no processo de descoberta de conhecimento não existe um algoritmo uma estrutura ou parâmetros que são melhores para todos os casos você deve utilizar estruturas algoritmos e parâmetros totalmente diferentes para cada aplicação por isso que ele é um processo não trivial não existe um modelo pronto que resolva todos os casos segunda palavra destacada é válido normalmente os padrões extraídos estão associados a um grau de confiança como os algoritmos na maioria tem um fundo estatístico você consegue descobrir com qual grau de certeza você tem aquele padrão porque não adianta você descobrir um padrão que tem uma frequência pequena dentro de uma base de dados por isso que é importante você ter sempre uma unidade de medida para saber quão válido é aquela informação novos claramente porque não adianta eu extrair um conhecimento que eu já tenho eu preciso extrair um conhecimento novo que significa úteis que eu preciso utilizar dentro daquele contexto dentro daquela aplicação e compreensíveis porque ao final do processo os padrões de saída de uma ferramenta de data mining precisam ser compreensíveis para o usuário ele precisa saber interpretar e analisar aquelas informações agora eu vou dar outros vou dar exemplos mais concretos de onde data mining é usado eu fiz uma separação aqui os três primeiros são exemplos mais clássicos bem clássicos e os dois últimos são os exemplos mais recentes que eu encontrei eu vou falando agora o primeiro exemplo do Walmart ele é o exemplo mais clássico de data mining provavelmente muitos de vocês já escutaram o Walmart na década de 90 fez um grande investimento em mineração de dados porque ele queria uma informação que produto está relacionado a qual por exemplo uma pessoa que compra um relógio compra mais o que e lógico existem relações que me parecem triviais como por exemplo escova de dente e pasta de dente me parece que todo mundo que compra escova de dente compra pasta de dente essa informação não é nova eles queriam informações novas então foi feito um grande investimento em hardware e processamento e eles chegaram a uma conclusão muito interessante que quem comprava fralda comprava cerveja quer dizer aparentemente não faz o menor sentido mesmo porque quem usa fralda são crianças e quem toma cervejas tem que ter pelo menos 18 anos nos Estados Unidos 21 então eles foram ao mercado eles foram em campo pesquisar quem era essa pessoa que comprava fralda e cerveja e eles descobriram que a maior incidência era de sexta-feira à noite então eles colocaram pessoas que verificaram que o perfil do consumidor de fralda e cerveja é homem que tem filho pequeno normalmente esse filho é o primeiro ele tinha o hábito de tomar cerveja ou na sexta-noite ou no final de semana e agora ele tem que comprar a fralda e ele não mais sai com os amigos para tomar cerveja então provavelmente a mulher liga para ele no trabalho e fala olha você precisa passar no mercado para comprar a fralda então ele passava no mercado comprava a fralda a cerveja do final de semana depois ia para casa bom você imagina essa informação na mão de um cara de marketing então o que eles faziam eles tinham duas ações a primeira ação era na quinta-feira soltar uma promoção de ou fralda ou cerveja e a hora que a pessoa chegava no mercado tinha uma outra ação que era a gôndola da fralda era próxima da gôndola da cerveja hoje em dia você vê a cerveja fica muito distante da fralda porque colocando uma ao lado da outra além de estimular aquele consumidor que já tem o hábito de comprar os dois aqueles que não tem passam a utilizar quer dizer isso na mão essa informação na mão das pessoas certas trazem um um diferencial para a empresa outro exemplo é o Banco Itaú que ele distribuía aquelas malas diretas que a gente recebe em casa ele tinha um retorno aproximadamente de 2% depois ele fez um data mining para saber qual é o perfil das pessoas que respondem a essa a essa mala direta ele conseguiu traçar o perfil dessa pessoa então quer dizer eles começaram a investir nesse tipo de perfil depois desse novo investimento de mala direta o retorno passou de 2% para 30% quer dizer novamente uma vantagem competitiva para uma empresa o Bank of America fez um sistema de data mining para saber para quem ele devia fornecer crédito empréstimo qual é o tipo de perfil de usuário que é inadimplente ou não então para quem que ele deve emprestar dinheiro então eles fizeram um data mining e chegaram a perfis novamente duas atitudes primeiro eles conseguiam identificar quando o cliente chegava pedindo um empréstimo eles colocavam as informações de perfil da pessoa no sistema e ele identificava se ele deveria emprestar dinheiro ou não e mais depois de identificado o perfil eles foram oferecendo crédito a pessoas que tinham aquele perfil de que pagavam bem era bom o banco fornecer esse empréstimo e aí eles descobriram um perfil interessante de pessoas que normalmente pediam dinheiro eram pais que tinham filhos na idade entre 18 e 21 anos que os pais pediam dinheiro emprestado para comprar carro para os filhos então novamente com uma informação dessa na mão eles saíram oferecendo crédito para todas as pessoas com esse perfil agora rapidamente falando de dois isso tudo na década de 90 duas informações mais recentes a nossa caixa nosso banco banco aqui do estado de São Paulo que já foi comprado pelo Banco do Brasil ele em 2008 ele desenvolveu um sistema de data mining baseado em redes neurais que era para detecção de fraude todas todas as pessoas que são correntistas de um banco tem operações comuns que fazem todos os meses por exemplo eu pago minhas contas na internet eventualmente saco dinheiro no caixa eletrônico uso meu cartão de débito em algum lugar e etc essas são as operações meu salário depositado na conta e etc e se de repente acontecer um depósito de um milhão na minha conta isso é uma operação que não é comum então esse sistema de data mining faz o que? evidencia para os analistas do banco esse tipo de operação e aí eles vão investigar se essa operação é legal ou não então a nossa caixa fez esse sistema de data mining para tentar evitar fraudes e o último exemplo isso aconteceu dia 28 de dezembro de 2009 não sei se vocês gostam de pôquer mas existe um site chamado Full Tilt e o Full Tilt mantém jogadores profissionais que jogam online aí um dos jogadores profissionais foi suspenso porque constataram que ele estava usando uma ferramenta de data mining para jogar pôquer ou seja ele colocava as jogadas no sistema de data mining e o sistema de data mining trazia para ele o perfil dos jogadores com quem ele estava jogando não era simplesmente dizer qual era a probabilidade dele ganhar ou a probabilidade dele fazer um full house nada disso mas sim qual é o perfil de cada jogador e aí quando o Full Tilt descobriu suspendeu o jogador eu quero dizer assim as empresas e as instituições hoje já utilizam data mining ele é muito utilizado e agora vamos entender um pouco de como acontece o processo de data mining o processo é dividido em etapas a primeira etapa chamada de seleção você vai pegar informações de diferentes bases por exemplo numa empresa você tem o banco de dados central que tem o ERP da empresa mas aí você tem um departamento que desenvolveu um sistema só para aquele departamento aí você tem um usuário que desenvolve uma planilha eletrônica e armazena informação você tem outro usuário que armazena informação em arquivo texto então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar informações das diversas bases de dados depois que você seleciona a informação você tem esses seus dados objetivos você vai fazer um pré-processamento por exemplo no caso do Walmart que ele quer descobrir sempre você tem que fazer esse processo com um objetivo se o objetivo é identificar produtos correlatos você não quer informação de logística ou de fornecedores então o que você deve fazer você deve limpar os dados tirar ruído tirar sujeira da base então você vai ter um pré-processamento depois do pré-processamento vem a fase de transformação a fase de transformação você vai reduzir a sua base você vai aplicar algoritmos de compressão de dados por exemplo se você quer fazer um data mining de imagens você não precisa fazer um data mining não precisa fazer data mining de imagem uma imagem é um tamanho gigantesco você não precisa fazer data mining de todos os pixels da imagem você pode aplicar um algoritmo de transformada sei lá uma transformada de Fourier e transformar a imagem em simplesmente num vetor de pontos e aí você faz data mining desse vetor de pontos então essa é a fase de transformação então você já tem os seus dados transformados você vai aplicar o data mining que são essas técnicas que eu vou mostrar depois de extrair conhecimento dessa base é muito comum as pessoas chamarem essa fase inicial tanto de seleção de dados quanto de pré-processamento e de transformação por data warehouse data warehouse em português seria armazém de dados isso significa o que? que você tem um local que você armazena dados que serão minerados no data warehouse você não armazena o banco de dados do dia a dia da empresa aquele que tem backup etc você só vai armazenar os dados processados limpos que os algoritmos de banco de dados vão consultar esse banco de dados e não o banco de dados direto da empresa mesmo porque um dos maiores problemas do data mining é a otimização como o número de dados é gigantesco você tem problema de tempo e performance então se você já tem um banco de dados limpo a sua performance é absurdamente maior continuando aqui o processo depois que você executa os algoritmos e ferramentas de data mining você tem os padrões que emergem desse banco de dados e esses padrões serão interpretados e avaliados por um especialista da área que vai transformar isso em conhecimento e esse conhecimento vai ser aplicado ao contexto do problema então que atividades que tarefas eu posso data mining pode executar data mining executa basicamente dois tipos de atividades atividades preditivas e atividades descritivas o que seriam atividades preditivas é classificação e regressão por exemplo eu quero classificar o perfil do cliente eu quero classificar a planta então isso é uma classificação regressão o que significa eu quero prever que valor aquela pessoa atribuiria a determinado item por exemplo se existe uma avaliação de produto ou por exemplo aqui uma avaliação das palestras eu quero saber assim tendo esse perfil de pessoa que nota ela daria para essa palestra então isso é regressão eu vou fazer predição de um número e não predição de uma classe então essa é a diferença de predição de classificação e regressão nas atividades descritivas eu tenho a sumarização sumarização normalmente associado a algum método estatístico então por exemplo aqui são é ligado mais a estatística descritiva onde você tem média, mediana moda, desvio padrão variância de algum atributo ou de um conjunto de atributos isso é sumarização regras de associação é como como o Almarte fez que é você relacionar itens relacionar produtos relacionar pessoas quem consome determinado item consome determinado item isso é regra de associação e clusterização seria eu te dou o banco de dados de todas as pessoas que participam da Campus Party e eu quero saber quantos grupos emergem baseado no perfil das pessoas quantos grupos ou ainda eu consigo especificar por exemplo eu quero dividir a Campus todos os participantes em três grupos por similaridade de perfil e depois eu quero fazer uma atividade no final e eu quero fazer uma atividade mais específica então isso é clusterização quer dizer é agrupamento agora quais são os softwares que são utilizados para fazer extração de conhecimento hoje é muito utilizado como o data mining normalmente é associado a grandes empresas é muito comum a utilização de soluções proprietárias e quais são as soluções proprietárias aqui eu dividi eu vou explicar por que primeiro existem softwares estatísticos que possuem módulos de data mining por exemplo o software mais utilizado de data mining é o Clementine do SPSS na verdade SPSS é uma ferramenta de análise estatística que o pessoal da SPSS fez desenvolveu um módulo que você acopla ao SPSS e você consegue fazer data mining o mesmo acontece com o SAS e com estatística outro grupo de aplicações que são responsáveis por processos de data mining são os bancos de dados por exemplo a IBM tem a Oracle tem a Microsoft tem por exemplo no SQL Server existe o Microsoft Business Intelligence que é um conjunto de estratégias para você para você extrair conhecimento do seu negócio e o data mining é um desses módulos muitas pessoas fazem data mining um pouco data mining menores data mining domésticos assim em Excel ou qualquer outro tipo de planilha eletrônica e muita gente usa Matlab Matlab para quem não sabe é um software matemático onde você consegue resolver problemas ou funções matemáticas em pouquíssimo código ele é até viciante de tão simples que ele é só que ele normalmente é restrito a ambientes de simulação então muita gente usa por exemplo em computação usam muito para processamento de imagem então ao invés de eles fazerem aqueles algoritmos complexos eles usam data mining para fazer teste conseguem pouquíssimo código desenvolver todo o processo e conseguem extrair as informações então Matlab também é usado agora e as soluções open source existem três ferramentas que são ferramentas simplesmente de data mining não associado a banco de dados ou algum software estatístico que é o ECA o RapidMiner e o Kami que são utilizados eu vou apresentar para vocês hoje o ECA o R para quem conhece é um software de estatística para análise de dados mas que a comunidade desenvolveu um módulo para data mining eles adaptaram os algoritmos de análise estatística para fazer data mining e tem muita gente que usa código próprio para fazer data mining uma pessoa que quer fazer uma instalação de conhecimento utilizando rede neural ele pega e faz o código de rede neural dele na mão e faz data mining então tem muita gente que usa código próprio ao invés de utilizar uma solução já pronta então agora depois dessa primeira parte que é a introdução eu vou começar a trabalhar com vocês com o ECA o ECA é a abreviação onde Aikato envia ambiente Aikato para análise de conhecimento Aikato esse nome estranho é o nome da universidade onde ele foi desenvolvido ele foi desenvolvido pela universidade de Aikato que é uma universidade na Nova Zelândia e o símbolo do ECA é essa simpática ave chamada Kiwi essa ave é uma ave endêmica da Nova Zelândia e é símbolo nacional eles tem selo do Kiwi existe campanhas Save the Kiwi e etc o Kiwi está para Nova Zelândia assim como o Canguru está para Austrália é uma ave de bico comprido e que o grande diferencial dela é uma ave que não tem asa acho que é uma das únicas no mundo se não for a única que não tem asa enfim o projeto do desenvolvimento do ECA foi financiado pelo governo da Nova Zelândia em 1993 com três principais objetivos desenvolver uma ferramenta de data mining no estado da arte explorar os campos de aplicação e desenvolver novos métodos então foi o projeto foi aprovado com essas três propostas foi aprovado em 93 teve início em 94 a princípio ele foi desenvolvido em C e a primeira versão disponível para download foi em 96 era um ambiente ainda muito experimental 100% implementado em C em 97 eles começam a passar alguns algoritmos de C para Java e em 99 sai a versão 3 que é 100% Java que é a versão que existe até hoje ele é um software open source sob a licença aqui no GPL e quem quiser participar da comunidade tem o código disponível pode fazer download está tudo lá é um projeto no SourceForge e etc o que o ECA implementa o ECA implementa algumas ferramentas ferramentas de pré-processamento toda aquela parte inicial que nós vimos do processo o ECA implementa alguma parte não é o forte do ECA realmente o foco do ECA é no DataMine mas ele possui algumas ferramentas mesmo que simples de pré-processamento pois tem algoritmos de sumarização classificação regressão clusterização regra de associação e também ele possui algumas ferramentas para visualização cruzada de dados então aí quem tiver com o computador como aqui é uma oficina então vai ser vai acontecer agora um negócio meio hands-on quem quiser instalar basta entrar no site do projeto e quiser fazer download para a instalação eu vou começar eu vou mexer aqui pode ir mexendo ao mesmo tempo existem três versões disponíveis para download a versão estável 3.6 tem a versão para Windows Mac e Linux no Windows no Mac ele tem aqueles instaladores do tipo Wizard Next Next Finish Finish acabou no Linux você baixa um arquivo zip só descompactar tem uma versão que eles chamam versão do livro porque assim os autores lançaram um livro que serve de referência para o ECA e eles desenvolveram muitos exemplos nesse livro baseado na versão 3.4 então para não ter nenhum problema de incompatibilidade de versão eles mantém a versão 3.4 disponível para download no site apesar que se você entrar no site no site do projeto no SourceForge você tem todo o histórico você consegue baixar a versão 1 do projeto não tem problema e existe também a versão de desenvolvimento que para quem quiser trabalhar com a comunidade o ECA e contribuir com o código com o desenvolvimento deve fazer download já da versão 3.7 e também tem todo o código código aberto e para quem quiser ajudar no desenvolvimento tem aí essa versão 3.7 então quando você instala o ECA eu vou mostrar para vocês daqui a pouco você tem essa primeira tela você tem essa tela com quatro opções cada opção te leva a uma dessas telas a primeira tela chama Explorer que é essa tela aqui no Explorer você consegue fazer todos os passos do processo de extração de conhecimento é esse que nós vamos utilizar hoje e é realmente o mais é a é a interface mais utilizado do ECA é ali que nós vamos selecionar os nossos algoritmos os nossos parâmetros para explorar bases de dados depois vem a tela do Experimenter que você vai comparar desempenho de algoritmos depois tem a tela de Knowledge Flow onde você consegue aqui aqui existem diversos algoritmos e funções que você arrasta para essa área de trabalho e depois como se fosse um grafo você consegue com setas determinar o fluxo dos dados então se você quer que um algoritmo funcione duas vezes você arrasta duas vezes coloca eles em uma maneira serial e aí ele faz todo o processamento e a última tela é uma versão Simple Ply que você consegue fazer o ECA via linha no console mas hoje a gente vai usar a interface gráfica antes da gente começar a explorar eu vou explicar para vocês como funciona o arquivo de entrada do ECA o ECA é possível você conectar com qualquer banco de dados via JDBC então isso é se você tem um banco de dados você conecta o JDBC pronto mas aqui nós vamos utilizar arquivo de entrada porque se eu trouxesse um banco de dados muito grande ia ficar mais tempo processando do que propriamente eu podendo mostrar os algoritmos para vocês então como funciona um arquivo de entrada é o arquivo dessa extensão ARFF ele é dividido em três partes na primeira parte você coloca um arroba relation e você coloca um nome simplesmente um identificador para o arquivo depois vem a parte dos atributos essa é a parte importantíssima do ECA você coloca arroba attribute coloca um nome para o atributo e um data type quais são os data types disponíveis inteiro real especificação nominal string e data aqui nesse exemplo a gente pode ver por exemplo o primeiro atributo é a altura da sépala ele é um real quer dizer é um valor é um número com ponto flutuante os outros outros três também e o último é uma especificação nominal ou seja são classes aqui são nomes são classes de uma planta que a gente vai tentar classificar então é assim que você determina os atributos de um arquivo de entrada poderia ser um valor inteiro uma string uma data e aí você especifica o formato de entrada dessa data e a terceira parte são os dados propriamente dito você coloca um arroba data e aí vem as informações separadas por vírgula seguindo os atributos então por exemplo aqui você tem a altura da sépala 5.1 a largura da sépala 3.5 a altura da pétala 1.4 largura da pétala 0.2 e qual é o tipo dessa planta então essa é essa é a estrutura de um arquivo de entrada do ECA então por exemplo aqui estão os três os três tipos dessa planta que essas informações ajudam na classificação nós vamos a esse arquivo aqui para quem já instalou o ECA ou para quem vai acompanhar aí no seu próprio computador se você abrir a pasta do ECA tem uma pasta chamada data onde tem todos os arquivos que ele traz como padrão que são arquivos de teste então ele está aqui o arquivo ele vem normalmente os arquivos vêm com uma descrição dos autores uma descrição aonde foi publicado onde foram publicados esses dados depois ele faz uma ele traz informações sobre os atributos que por exemplo aqui ele me diz que aqueles números são centímetros eles até podem trazer um breve resumo estatístico e aqui isso está tudo comentado porque o que interessa mesmo é essa parte aqui esse arquivo é exatamente aquele que eu mostrei para vocês como exemplo bom agora eu vou abrir o ECA aqui e mostrar para vocês o que eu estou falando então quando eu falo SharePoint na nuvem no estou falando SharePoint está lá ou para você fazer um serviço que seja um eu uso o protocolo ok então aqui só né falando das funcionalidades do azul quais são as as principais funcionalidades dele bom ele deu alguns probleminhas aqui de JDBC mas não tem problema então essa aqui é a interface do ECA como eu falei a gente vai usar a Explorer bom aqui você consegue primeiro você carrega as suas informações você pode carregar de um arquivo de uma página na internet ou você pode abrir de um banco de dados que seria usando JDBC eu vou abrir um arquivo eu vou abrir aquele arquivo Iris então aqui o que ele faz ele me traz logo de cara algumas descrições sobre esse arquivo por exemplo qual o nome qual o nome que aparece naquele relation quantas instâncias eu tenho quantos atributos aqui ele me traz todos os atributos que eu tenho e eu consigo ver algumas informações sobre esse atributo o que eu posso fazer aqui eu posso remover algum atributo então se eu preciso limpar alguma coisa eu posso usar aqui e aqui por exemplo eu consigo uma informação estatística rápida que é aquela informação que ele colocou no arquivo sobre esse atributo qual o mínimo máximo médio desvio padrão isso acontece com os os atributos que são numéricos tanto inteiro quanto real agora nesse que é de classe ele traz ele faz uma uma contagem de frequência para saber quanto ele tem de cada uma das classes e aqui nesse gráfico eu consigo visualizar eu cruzo o atributo que eu escolhi com esse atributo aqui por exemplo se eu cruzar classe com classe ele me dá esse gráfico que eu vou pedir para visualizar todos para vocês terem uma ideia eu sei que o gráfico azul significa essa primeira classe iricetosa então por exemplo eu posso saber que a pétala a altura da pétala do iricetosa está num valor entre 1 e 2.18 então eu consigo extrair essa informação só de visualizar esses gráficos então na verdade esses gráficos eles te dão uma informação rápida de você consegue extrair algumas informações então por exemplo você pode eu quero cruzar a altura da cépala com a classe aqui eu cruzo valores 50 para cada um o que significa isso? significa que ele tem 50 lembra que são 150 instâncias quer dizer naquele arquivo de entrada eu tenho 150 linhas eu tenho 50 de cada bom então aqui nessa tela de pré-processamento é isso eu ainda tenho alguns algoritmos de pré-processamento que eu não vou mostrar agora porque senão eu precisaria explicar antes e eu não tenho tempo mas você pode aplicar filtros supervisionados ou não supervisionados de pré-processamento você vai selecionar aqui e você aplica mas hoje não é o momento você também pode usar a ferramenta de visualização aqui você tem um gráfico de todos os atributos cruzando com todos os outros atributos então você consegue cruzar a altura da cépala com classe então aqui tem cada cor que a classe simboliza e o valor então quer dizer você vê que o tipo azul ele tem uma isso é a altura da cépala ele tem a altura da cépala muito menor do que a verde apesar de que a verde tem um exemplo aqui ó que vai ser bem difícil de classificar mas nessa ferramenta aqui você consegue visualizar o cruzamento de informações então essa é a ferramenta de visualização do ECA bom então essa é a operação mais simples que a gente pode fazer ele tem então aqui vamos dizer uma pequena ferramenta de sumarização e de pré-processamento bom agora o que eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar quatro algoritmos funcionando dois algoritmos de classificação um de clusterização e um de regra de associação de classificação eu vou mostrar árvore de decisão e redes neurais artificiais clusterização eu vou mostrar o algoritmo camins que é o algoritmo mais utilizado de clusterização e de regra de associação o a priori que também é um algoritmo muito utilizado antes de mostrar cada um desses algoritmos eu vou explicar porque às vezes algumas pessoas não sabem o funcionamento do algoritmo vou explicar qual o objetivo do algoritmo e vou dar um exemplo concreto porque se tem uma coisa que as pessoas que trabalham com computação não gostam é quando tem alguma coisa sendo executada e você não sabe o que a ferramenta está fazendo então é importante a gente saber como funciona o algoritmo antes de executá-lo porque senão a gente não sabe interpretar a saída então antes de mostrar cada um dos algoritmos eu vou fazer uma pequena explicação sobre cada um deles outra coisa as explicações serão muito simples porque aqui também não tem tempo especialmente de redes neurais e os exemplos que eu vou usar são os exemplos que vem naquela pasta data do ECA eu queria trazer exemplos maiores exemplos reais que existem bases de dados repositórios na internet dessas bases grandes para serem utilizados como teste de mineração de dados porém demoraria muito tempo executando o algoritmo e não é o caso aqui o caso aqui é tentar mostrar o maior número de algoritmos possíveis então o primeiro é o de árvore de decisão o que qual é o objetivo da árvore de decisão é classificação todos os algoritmos aqui que eu vou mostrar eles existem em dois momentos o primeiro momento de treinamento e o segundo momento de teste o que isso significa primeiro eu vou construir um modelo depois que eu tenho o modelo pronto eu vou testar alguns indivíduos nesse modelo para saber qual é a precisão desse meu modelo então o que é uma eu vou construir uma árvore de decisão o que é uma árvore de decisão é uma técnica que constrói um classificador utilizando uma estrutura de árvore onde os nós folhas representam as classes e os nós internos representam o teste sobre um atributo aqui tem uma árvore muitíssimo simples eu vou mostrar uma bem mais elaborada depois mas para vocês terem uma ideia então eu vou classificar figuras geométricas qual o número de lados que eu tenho nessa figura se for em 3 já é um triângulo se for maior que 3 eu vou fazer outros testes então os nós folha da árvore são as classes e os nós internos são testes sobre atributos dois exemplos rápidos aqui do que eu posso usar para classificação aquele exemplo que eu citei da oferta de crédito do banco assim ele consegue construir o perfil das pessoas para saber se deve oferecer um não crédito para essa pessoa e diagnóstico médico também pode ser utilizado com esse exemplo então vamos construir uma árvore de decisão eu tenho aqui dados fictícios de como seria uma tabela para oferecer ou não crédito para um cliente então eu tenho os seguintes atributos se ele é poupador quer dizer ele é uma pessoa que guarda dinheiro a medida é alto, médio e baixo a pessoa possui muitos bens de novo alto, médio e baixo qual o rendimento anual dessa pessoa e se eu devo oferecer crédito ou não para essa pessoa quer dizer eu quero um modelo que consiga englobar todas essas informações e para que depois quando surge uma nova pessoa eu consiga saber se eu ofereço ou não crédito para ela primeira coisa que eu faço seleciono um atributo e faço uma ordenação por ele essa seleção existem diversas técnicas para você selecionar desde o aleatório até uma técnica que ele constrói diversas árvores e ver que algoritmo que atributo você deveria selecionar primeiro para ter uma eficiência maior eu selecionei aqui rendimento anual então eu separei a faixa dos 25 mil 50 mil e mais de 50 mil eu juntei esses dois eu então eu ordenei aqui e olho aqui essa separação foi suficiente para eu saber se o cliente deve ou não receber crédito ainda não é suficiente porque por exemplo se eu disser que o cliente ganha 25 mil eu não sei se ele pode ou não receber crédito porém ela traz uma coisa importante se ele ganha mais de 50 mil eu sei que eu devo oferecer crédito então isso já é suficiente para eu construir o primeiro nível da minha árvore eu digo o seguinte qual é o rendimento desse cliente é igual a 25 mil se for igual a 25 mil eu preciso fazer um outro teste é igual a 50 mil outro teste é maior que 75 mil eu já posso oferecer crédito então montei o primeiro nível da árvore vamos montar o segundo escolhi um segundo atributo o atributo bens então eu ordenei pelo atributo bens mantendo essa ordenação agora veja 25 mil médio e baixo está separado 25 mil alto separado todos aqui estão separados isso significa que eu consigo fechar a minha árvore vamos ver como ela ficou então eu vejo 25 mil se o crédito se o número de bens se o atributo bens for igual a alto eu ofereço se for diferente de alto eu não ofereço se for igual a 50 eu vejo bens é igual a médio não ofereço igual a alto ofereço e acima de 75 mil direto eu já ofereço agora vamos colocar a árvore e a tabela para ver se realmente está certo vamos pegar um exemplo o primeiro 75 mil é fácil o segundo ele ganha 50 mil então 50 mil caiu aqui o bem dele o que que é? é baixo então não é médio é baixo desculpa aqui é errado imagina que aqui é baixo e não médio vamos pegar outro exemplo de 25 mil 25 mil porém o cliente 6 porém o número de bens é alto então oferece tá então aqui está montada a nossa árvore de decisão é assim que funciona o processo o algoritmo faz exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês agora vamos ver como é que o ECA a última coluna de não e sim é resultado do algoritmo o processo de classificação é dividido em duas partes primeiro é treinamento então o que que eu vou fazer eu vou ensinar a ele construir esse modelo então eu passo essa informação eu tenho um histórico e eu estou te dizendo olha para esse tipo de cliente eu ofereço e para esse tipo de cliente eu não ofereço construa um modelo porque aí se eu venho com um cliente novo se eu venho com um cliente novo ele me diz eu pergunto assim para ele quanto você ganha qual o número de bens que você tem e aí eu consigo classificar entendeu tanto que no ECA você tem que especificar qual que é esse campo da sua classe qual é o campo que você seleciona o que você quer classificar então vamos ver como constrói a árvore de decisão no ECA eu já carreguei o arquivo a gente vem aqui na aba classificação vamos selecionar um algoritmo todos esses daqui são os algoritmos disponíveis no ECA para fazer classificação eu vou abrir algumas pastas só para vocês terem uma ideia isso aqui é para fazer classificação por rede baseana isso aqui são outras funções que aqui tem algoritmos diversos aqui por exemplo são algoritmos que você pode desenvolver ou que a comunidade desenvolve que não estão classificados regra aqui por regras e etc então nós vamos ao diário de decisão esse algoritmo que eu expliquei para vocês chama J48 então eu selecionei aqui o arquivo antes do Iris selecionei o algoritmo agora eu vou dizer para ele o que você vai usar como teste como treinamento a esse arquivo e como teste eu tenho opções eu posso usar tudo como treinamento e depois tudo como teste mas aí fica muito simples porque eu vou pegar exatamente essa base e fazer como teste não parece muito útil nesse momento eu posso usar um outro arquivo como teste quer dizer seria como se eu não tivesse aquela última coluna então eu insiro um arquivo sem aquela última coluna e vejo qual o resultado eu posso selecionar algumas entradas para fazer teste ou essa que eu vou fazer o seguinte eu vou dividir o arquivo 66% do arquivo eu vou usar para treinamento e os outros 33% eu vou usar como teste então vamos escolher essa opção então eu tenho uma entrada de treinamento e uma entrada de teste que assim a gente consegue ver a eficiência do algoritmo e aqui eu seleciono o atributo que eu uso para classificação que chama class pronto start ele executa antes da gente analisar aqui a saída eu vou mostrar para vocês a árvore que ele gerou pronto essa aqui é a árvore que ele gerou veja então ele faz a primeira pergunta ele vê o atributo largura da pétala se for menor que 0.6 ele já classifica tanto que ali ele traz o número de classificações que ele fez ele já classifica 50 depois ele traz a largura da pétala de novo e ele separa mais o valor e assim ele vai classificando então assim ele monta a árvore de decisão agora vamos fazer uma análise da saída que o ECA traz para essa classificação então ele utilizou o algoritmo J48 utilizou o arquivo Iris com 150 entradas 5 atributos esses atributos o que ele fez ele dividiu o arquivo usando 66% para treinamento e o restante que permaneceu para teste como ficou a árvore essa aqui é a árvore tem aquela visualização gráfica e essa visualização de outra maneira onde você tem 5 folhas num total de 9 nós então essa aqui é apenas uma outra visualização da árvore demorou 0.02 segundos isso para a base de dados grandes demora muito para ele construir esse modelo até que a árvore de decisão é um algoritmo um pouco mais rápido então ele treinou ele usou aqui a avaliação do teste então ele usou 51 entradas como teste ele classificou 49 de maneira correta e 2 de maneira incorreta e aqui ele traz alguns dados estatísticos sobre esse teste então por exemplo o índice de capa a média do erro a média do erro ao quadrado a raiz do erro e etc e outros dados estatísticos sobre o erro aqui ele traz mais estatísticas sobre cada uma das classes e aqui ele diz o seguinte que essa aqui é a classe A que é dessa primeira planta quantos 15 instâncias foram classificadas como A então imagina assim tem todas as instâncias que eram A todas elas foram classificadas por exemplo na C tinham 17 instâncias que eram para ser na classe C porém o algoritmo classificou 15 como C e 2 como B então quer dizer ele teve um erro mas é um erro muito pequeno imagina você conseguir fazer uma generalização com um erro de 3% 4% então sempre tem um erro por isso que é importante lá na definição que tinha que ter um valor associado para você saber quão confiável as suas informações quer dizer seguindo esse algoritmo eu posso te dizer que eu testei com 51 entradas e 96% delas esse modelo que eu construí classificou corretamente isso que essa entrada nos diz então essa foi uma demonstração de árvore de decisão agora vamos falar rapidamente de redes neurais artificiais olha redes neurais artificiais eu poderia falar aqui horas mas eu vou falar de maneira muitíssimo simplificada desculpa quem achar que foi muito grosseiro mas é o que o tempo permite o que é uma rede neural pergunta dura é um modelo matemático que permite aprendizado e generalização é isso então eu tenho um modelo matemático adaptativo que eu consigo fazer generalização e esse modelo matemático aprende esse aprendizado está associado à capacidade de adaptar seus parâmetros como consequência da sua interação com o meio externo quer dizer eu vou mostrar um exemplo que eu acho que fica mais simples a estrutura da rede neural é uma analogia à estrutura da rede neural biológica biológica então isso aqui é um neurônio artificial imagina que aqui eu tenho as entradas e tenho uma saída o neurônio biológico funciona exatamente assim eu tenho o corpo do neurônio eu tenho a entrada que são os dentritos e a saída que é o axônio esse é um modelo esse que eu falei são as partes do modelo biológico esse aqui é o modelo artificial eu tenho o que os valores de x são os valores de entrada a cada valor de entrada é associado um peso w e aí esses valores de w que vão eu vou recalculando várias vezes fazendo a rede tornar-se adaptativa eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente mas a estrutura que ele utiliza é essa os exemplos tem a de oferta de crédito e diagnóstico médico mesmo que da árvore de decisão e a detecção de fraude que eu expliquei pra vocês do banco nossa caixa que ele utilizou rede neural então vamos explicar um pouco melhor como eu falei os valores de x são os valores de entrada os valores de w são os pesos a cada vez que eu quero ativar um neurônio o que eu faço eu pego o valor da entrada multiplico pelo peso somo todos esses valores e comparo esse valor com o valor de ativação se ele atinge esse valor de ativação ele vai passar esse valor de ativação pra uma função que é chamada de função de propagação e aí essa função de propagação vai fazer o processamento dos valores de entrada e vai passar esse valor pra frente assim que funciona um neurônio artificial e como é que eu faço ele funcionar em uma rede imagina que eu continuo tendo as entradas e as saídas então imagina que eu tenho por exemplo aqui um exemplo do risco da pessoa ter câncer então eu tenho isso aqui é uma é um modelo fictício foi eu que criei não é nada não sei se isso aqui é correto enfim você disse homem ou mulher que idade índice de massa corpórea o consumo de cigarro se transforma num valor consumo de álcool e o nível de atividade física isso é a camada de entrada porque camada de entrada porque você pega os valores da sua aplicação esse valor vai seguir aquele modelo ele vai pegar o valor de entrada multiplicar pelo peso pra ver se tem o valor o valor de o valor de ativação pra depois passar pra função de propagação e daqui ele vai mandar pra outras camadas o que são essas outras camadas você pode ter direto a camada de entrada que é a que recebe o valor e a camada de saída que vai devolver o valor no entanto você pode ter camadas escondidas o número de camadas escondidas e o número de neurônios na camada escondida depende da aplicação isso é uma quase que uma arte você saber exatamente quanto você precisa e o que acontece quando você coloca os valores pela primeira vez você tem a fase de treinamento então eu sei os valores de entrada e sei qual vai ser o valor de saída então eu dou os valores de entrada e ele já tem os pesos fixos eu pego o valor de saída e comparo o valor de saída da rede com o valor que eu tenho isso vai dar um erro se esse erro estiver muito grande o que a rede faz a rede volta e recalcula os pesos e executa novamente e vai ver aqui qual é o erro o erro ainda é muito grande então volta recalculando os pesos isso faz a rede neural que eles dizem de aprender porque ela é adaptativa porque a cada novo exemplo ela recalcula os seus pesos em função desse valor de erro final então a cada nova interação com o meio exterior que é a definição lá você tem uma nova adaptação da rede essa é uma explicação bem geral sobre o que é uma rede neural agora vamos ver como faz uma rede neural no ECA para classificação assim como no caso da árvore de decisão aqui também é muito simples você vem aqui e seleciona multilayer perception que é o nome do algoritmo aqui dentro do ECA eu vou continuar dividindo o arquivo de entrada em 60% 66% para treinamento e 33% para teste continuo usando esse aqui como a minha classificação deixa eu excluir esse aqui e vou dar o start bom ele demora um pouquinho mais que o outro aqui ele demorou 0.02 esse demora 1.1 e vamos lá bom antes de mostrar aqui o resultado eu posso clicar aqui e mudar os parâmetros do meu algoritmo no próximo algoritmo que a gente executar eu vou mudar os parâmetros esse aqui eu simplesmente quero que ele mostre numa interface gráfica como ficou a rede está aqui nossa rede neural olha como funciona a nossa rede a nossa rede tem 4 neurônios na camada de entrada 3 neurônios na camada intermediária que é a camada escondida e 3 neurônios de saída na camada de saída claro porque eu tenho 4 atributos de entrada e 3 de saída e eu num dos parâmetros eu digo que ele tem que ter 3 neurônios na camada de saída na camada escondida que são suficientes pra esse exemplo então vamos ver qual foi a saída que ele apresentou aqui bom de novo ele mostra qual é o algoritmo qual foi o arquivo quantas instâncias atributos qual a divisão que eu fiz e aqui ele vai mostrar o seguinte ele vai mostrar cada um dos nós da rede eu vou falar a minha opinião eu acho que por isso vamos continuar vendo aqui a saída que ele apresentou aqui ele vai mostrar cada um dos nós então por exemplo tem primeiro os nós de entrada depois ele mostra os nós intermediários qual o peso que ele atribuiu pra cada entrada por exemplo nesse nó 5 lembra que tinha o valor limite pra ativação aqui ficou menos 7.49 e a cada atributo veja o peso que ele atribuiu então quer dizer aqui ele monta a rede e traz pra você todos os valores que ele utilizou pra construção todos os pesos os valores de ativação e aqui de novo da mesma maneira que ele fez com a árvore de decisão ele traz quanto tempo ele demorou e veja que ele conseguiu ele acertou um a mais do que a árvore de decisão aqui eu mostrei dois algoritmos de classificação para esse caso a gente viu que a rede neural foi um pouquinho melhor foi 2% melhor aí depende cada caso quantas entradas você tem e etc você vai testando os algoritmos por isso que é um processo não trivial você tem que testar diversos algoritmos com diversos parâmetros diferentes e aqui a gente vê que o que ele errou era uma que tinha que ser classificada como C ele classificou como B então isso é a construção de uma rede neural no ECA mandem mensagens comentário pode ver sempre que eu posso responder muito obrigado pela participação com vocês espero que a gente pode falar agora eu vou falar sobre clusterização clusterização é aquela divisão de grupos que eu havia comentado antes é uma técnica que mapeia um item em um ou vários clusters onde os clusters são agrupamentos de itens de dados baseados em algumas métricas de similaridade que nem eu dei o exemplo vamos supor que a gente quer dividir todo o público da Campus Par em três grupos como é que eu vou saber a que grupo uma pessoa como é que eu consigo formar um grupo eu vou ter dados de perfil por exemplo e vou ter uma métrica de distância que uma pessoa vai ter de um grupo ou de outro para saber a que grupo essa pessoa está classificada então permite compreender os agrupamentos naturais ou estruturas subjacentes de um conjunto de dados existem algoritmos o algoritmo que eu vou mostrar você tem que especificar o número de grupos que ele vai construir existem algoritmos que você não diz ele simplesmente apresenta para você o número de grupos ou seja ele vai te dizer quais são as estruturas naturais que emergem dessa massa de dados então os exemplos por exemplo identificação de grupos distintos de clientes esse é o público alvo que é mais ou menos o exemplo que eu citei aqui dos participantes identificar a identificação da taxonomia de plantas e animais ou seja você pega você tem determinadas características a que grupo aquele indivíduo pertence você vê os agrupamentos e você por exemplo quer agrupar os estudantes por desempenho e dificuldades para adotar uma estratégia de ensino mais eficiente e adequada para determinado grupo então você pode usar a clusterização dividir-os em grupos depois você pega todos os membros de cada grupo para fazer essa adotar essas estratégias mais específicas eu vou dar um exemplo como todos os outros aqui eu só coloquei dois atributos porque eu quero fazer uma visualização e fazer dois atributos eu tenho uma visualização 2D se eu colocasse 3 e aí fica aquele gráfico mais complicado mais o dario então eu vou especificar para o algoritmo eu preciso dar como parâmetro o número de clusters e nesse exemplo aqui eu vou usar 2 então quer dizer eu quero que ele crie em dois clusters eu vou mostrar uma representação desses dados imagina que isso aqui seja o x e o y de um gráfico então ele fica assim isso é óbvio para todo mundo que aqui tem dois clusters bem definidos um aqui e outro lá tá mas como é que o computador chega a essa conclusão é isso que nós vamos ver primeiro passo do algoritmo eu vou determinar dois centroides esses centroides poderiam estar em lugares aleatórios eu escolhi por comodismo eu escolhi o centroide em cima dos dois primeiros pontos então o primeiro passo é determinar o local de dois centroides depois eu vou calcular a distância entre cada um dos itens e cada um dos centroides então por exemplo a distância do ponto um pro centroide um é zero porque tá em cima a distância do ponto um dois pro centroide um é um esse aqui é um ponto quatro e assim por diante eu vou fazendo com todos os pontos nos dois centroides aí no passo três eu vou associar cada item a um grupo eu vou ver qual é a menor distância e vou associar a um grupo então por exemplo todos esses do item desse ponto até o último todos estão associados ao centroide dois apenas o primeiro tá associado ao centroide um afinal de contas ele tá bem em cima né então a distância é menor depois que eu associei eu vou recalcular a posição do centroide porque eu tenho um novo grupo e ali não é a posição do centroide desse novo grupo é mais lá no meio então eu faço o que? eu faço uma média dos valores de todos os atributos e chego naquela posição esse permanece aqui porque ele só tinha um ponto que era ele mesmo e esse e agora aquele ficou no centro do do agrupamento então o passo 4 é recalcular o centroide com a média dos itens do grupo então eu volto pro passo 2 e vou recalcular a distância entre cada um dos itens e os centroides então a distância do 1 com o centroide esse com esse esse com esse eu vou recalculando o centroide 1 e o centroide 2 então a gente vê que as distâncias já mudaram então eu vou passo 3 associar cada item ao ponto então quer dizer agora esses dois pontos estão associados ao primeiro centroide não mais ao segundo então quer dizer está mudando a configuração dos grupos volto ao passo 2 recalculo o centroide agora um centroide está ali o outro está lá e eu repito de novo o passo 2 3 e 4 que eu vou recalcular essa tabela associar novamente as distâncias até a hora que eu consigo convergir para um resultado o resultado final é esse quer dizer o computador conseguiu identificar quais são os dois grupos cada grupo com os três itens para a gente é fácil perceber mas imagina uma massa de dados gigantesca é assim que o computador faz para identificar agora vamos ver como fazer clusterização no ECA de novo eu abro o arquivo já está aberto agora eu venho em cluster não mais em classificação no cluster eu vou escolher o algoritmo simple camins aí eu vou clicar aqui porque eu quero alterar um parâmetro o parâmetro que eu quero alterar são clusters no exemplo que eu fiz aqui eu tinha dois clusters mas lembra que no exemplo das plantas eu tenho três classificações então na verdade eu quero três clusters veja que às vezes esse algoritmo tem um problema de convergência então se ele demora muito para convergir você pode especificar o número máximo de interações que ele pode fazer porque senão ele fica ele entra em looping e não consegue achar o cluster então esse é mais um dos dos parâmetros por exemplo aqui a distância entre os pontos então uma distância euclidiana quer dizer uma distância como eu fiz no exemplo mas você pode usar outros algoritmos de distância por exemplo a distância Manhattan você pode usar não sei se tem aqui aqui Manhattan distância você pode usar entre outras então eu salvo bom esse aqui como é clusterização eu não tenho teste eu quero simplesmente pegar minha massa de dados e dividir então eu vou usar tudo para treinamento pronto ele dividiu e aí eu consigo visualizar os clusters ele fez o que? aqui você consegue ver cada um dos clusters e você consegue ver pelos valores aqui eu estou separando pelo valor da instância e pela altura da sécula eu consigo ver a organização que ele fez eu também posso fazer teste eu posso eu quero utilizar uma classe para fazer avaliação então aqui ele faz a classificação então por exemplo aqui ele classificou os 50 desse grupo de maneira correta aqui dos 50 ele classificou 3 errados e aqui dos 50 ele classificou 14 errados então quer dizer para esse nosso exemplo clusterização para classificação é pior do que regina oral e árvore de decisão e aqui ele então ele errou 17 sendo 11% tanto que ele atribuiu 61 itens para o primeiro cluster 50 para o outro e 39 para o terceiro que a gente sabe que é 50 50 50 então é assim que o ECA faz clusterização agora o último algoritmo que eu vou mostrar que é regra de associação a regra de associação é aquele exemplo de quem compra um produto compra outro é essa a regra é esse o algoritmo então o objetivo é encontrar um conjunto de atributos que quando presentes implicam na presença de outro conjunto de atributos os exemplos é o exemplo da nota fiscal aí que é o exemplo do Walmart associação de palavras em texto quando você tem que fazer classificação de texto você faz o que? você faz uma contagem das palavras e aí você vê você faz um corte em artigo preposição e mantém substantivo verbo adverbo adjetivo e você faz quem disse que palavra diz também outra palavra então por exemplo se eu fizer uma pesquisa aqui o que você achou da Campus Pari? provavelmente quem disse a palavra legal também diz a palavra gostei a palavra legal não deve ter associado a palavra horrível então você consegue achar uma associação de palavras também eu quero citar um exemplo de combate à corrupção feito com data mining esse exemplo eu vou mostrar aqui daqui a pouco então como é que é feito o reino da associação imagina que eu tenho esse banco de dados fictício aqui onde eu tenho transações 5 transações e 6 produtos eu vou rodar o algoritmo a priori o algoritmo a priori precisa de 2 parâmetros suporte mínimo e confiança eu não vou explicar esses parâmetros agora porque depois eles ficam óbvios mas vamos lembrar que suporte mínimo é 2 e confiança 60% vamos executar o algoritmo a primeira coisa que o algoritmo faz é uma tabela de frequência de cada um dos produtos então por exemplo o produto 1 apareceu 4 vezes produto 2 4 vezes produto 3 2 depois 1 1 e 2 o que é o suporte mínimo que eu entrei como um parâmetro produtos que aparecem pouco eu posso ignorar eu faço um corte porque senão o data mining tem um problema de performance se eu for considerar todos os produtos eu vou ter um problema de performance muito grande então aqui eu faço um corte então o meu corte aqui é de 2 então daquela tabela eu tenho essa então eu cortei o produto 4 e 5 eu fiquei com 1, 2, 3 e 6 então o suporte mínimo é isso então agora eu só estou considerando esses 4 produtos depois que eu fiz agora eu vou fazer depois que eu fiz com 1 agora eu vou fazer com 2 quer dizer quantas vezes o produto 1 e 2 aparecem ao mesmo tempo 1 2 3 1 e 3 1 só e assim por diante aí de novo com o corte do suporte mínimo eu chego a essa tabela agora eu vou fazer a associação entre 3 produtos 1, 2 e 3 só aparece uma vez 1, 2 e 6 uma vez e os outros não aparecem com o corte do suporte mínimo a tabela que efetivamente eu vou usar não existe fica vazia e aqui eu nem tenho associação entre 4 produtos entre os produtos válidos porque esses 2 produtos a gente ignorou então eu nem preciso fazer esse outro passo então agora eu vou construir as regras eu tenho a minha tabela eu vou sair dessa tabela e quero construir essa tabela essa tabela por que que eu pus produto 1 e 2 e 2 e 1 se eu compro um mouse dizer que uma pessoa que compra mouse compra celular é diferente de dizer que uma pessoa compra celular compra mouse isso é um pouco confuso mas vou mostrar aqui o exemplo do produto 1 e 6 por exemplo todas as pessoas que compram o produto 6 compram o produto 1 aparece duas vezes mas nem todas as pessoas que compram o produto 1 compram o produto 6 por isso a diferença por isso que é diferente por isso que nessa tabela eles aparecem duas vezes eu tenho a frequência dali e eu tenho uma confiança como é que eu faço o cálculo dessa confiança é aqui é a frequência que 1 e 2 aparecem que é a que eu tenho aqui ele aparece aqui sobre a frequência que o primeiro produto aparece então por exemplo aqui da diferença o produto 1 aparece 4 vezes o produto 6 duas vezes então meu grau de confiança é 100% quer dizer o que eu estou dizendo aqui que todas as pessoas que compram P6 compram P1 mas aqui eu estou dizendo o que que 50% das pessoas que compram P1 compram P6 é isso que isso que o índice de confiança quer me dizer lembra que na entrada no parâmetro de entrada a gente especificou 60% de índice de confiança que pra gente é um corte também então aqueles que tem dois valores com 50% a gente vai cortar no final nós temos essa tabela nessa tabela a gente vai construir as regras de associação então a gente vai dizer que quem compra o produto 1 compra o produto 2 isso apareceu 3 vezes no nosso algoritmo desculpa na nossa base de dados com um grau de confiança de 75% quem comprou o produto 2 comprou o produto 1 a mesma coisa quem comprou o produto 6 comprou o produto 1 apareceu 2 vezes com um grau de confiança de 100% é assim que se constrói regra de associação agora eu vou dar um exemplo bastante interessante que saiu sobre regra de associação que eu falei que era do combate à corrupção é sobre o escândalo dos cartões corporativos esse pedaço de notícia eu peguei da Folha de São Paulo dia 2 de fevereiro de 2008 a manchete diz assim Planalto pressiona e ministra da igualdade racial cai por uso irregular de cartão a ministra vinha resistindo a pedir demissão mas foi atropelada pela divulgação sobre o uso de cartões no free shop quer dizer ela usou o cartão corporativo no free shop num aluguel sistemático de carros mais de 100 mil sem recitação em seu período de férias como revelou a Folha ontem Matilde gastou 171 mil com o cartão de 2007 recordista entre os ministros bom se a pessoa se tem algum grupo que vai fazer uma pesquisa sobre corrupção em cartões corporativos só esse fato aqui já chama atenção né ela é recordista entre os ministros esse fato aqui também dela gastar no período de férias gastar no free shop é uma coisa que chama muita atenção mas como é que eles chegam a essa informação um grupo de quatro pessoas que trabalham o nome das pessoas aqui trabalham na secretaria de prevenção da corrupção e informações estratégicas da controladoria geral da união eles escreveram um artigo chamado escândalo dos cartões corporativos desculpa cartões de pagamento do governo federal uma análise de regra de associação eles publicaram esse trabalho no workshop franco brasileiro sobre mineração de dados em 2009 o artigo ele diz que o governo está usando a técnica de regra de associação para controlar as contas do governo e ele mostra apenas uma regra de associação que eles acharam essa locação de automóvel sem condutor gastando de mil a mil e quinhentos reais está associado a secretaria especial de políticas para a promoção da igualdade racial com suporte de 1,15 parece pouco mas se você pegar a relação de todos os gastos de todos os ministros é alguma coisa razoável mas o que mais chama atenção é que o grau de confiança é de 86,67% quer dizer é uma técnica de data mining ajudando no combate à corrupção e eles ainda dizem que ressalta-se que esse exemplo é exatamente o pivô das discussões sobre os cartões configurados no aluguel de carros em viagens então quer dizer é a técnica de data mining aplicada agora vamos criar essa regra de associação nós vamos usar um outro arquivo que também está naqueles exemplos que vem junto com o ECA porque não é possível fazer regra de associação com atributos numéricos então esse aqui é um exemplo que tem de maneira numérica e de maneira apenas nominal esse aqui é um exemplo clássico de data mining que é se eu vou jogar tênis ou não então você vê algumas condições do tempo e eu digo se eu vou ou não jogar tênis então como está o tempo lá fora qual a temperatura a umidade o vento e se eu vou jogar ou não no exemplo numérico temperatura e umidade são valores reais mas como a gente não pode ter valores reais nesse exemplo tanto que tem o arquivo weather.arff e o weather.nominal.arff que ele vem assim sem os valores numéricos então vamos ver no ECA como isso funciona então eu vou carregar o arquivo do weather.nominal eu vou na regra de associação já está o algoritmo a priori e aqui eu determino aqueles dois parâmetros que é ali o mínimo o suporte mínimo eu quero o tipo a métrica eu quero a confiança e a métrica mínima que aqui é 0.9 e aqui eu consigo dizer o número de regras que eu quero ele vai ordenar pela confiança então por exemplo eu estou dizendo que eu só quero 10 vamos executar o algoritmo e ver vamos analisar a saída aquela saída aqui a gente já viu suporte mínimo a métrica o número de ciclos que ele demorou para gerar aí aqui em cada passo quantos máximo de itens que ele encontrou e aqui as melhores regras que ele encontrou então por exemplo aqui ele me diz que se lá fora está nublado ele pode jogar essa apareceu quatro vezes e tem o índice de confiança 1 então quer dizer se lá fora estiver nublado eu posso jogar e assim ele traz outras regras essa regra é apenas de um para um mas eu posso ter mais de um por exemplo eu posso ter dois produtos associados a um terceiro quer dizer quem compra esses dois produtos compra um terceiro aqui vamos ver por exemplo se tiver chovendo e não tiver ventando eu posso jogar por exemplo se tiver sol e a temperatura está alta a umidade está alta isso acontece duas vezes a um lugar de confiança 1 então é assim que são geradas as regras de associação os exemplos são muito simples mas o importante eu acho que é todo mundo entender como os algoritmos funcionam e como você faz para executar o seu no ECA cada um tem o seu business o seu contexto de trabalho a sua aplicação o importante é você conseguir adaptar os seus dados vir para a ferramenta conseguir aplicar os algoritmos ver qual que é o melhor para você para você conseguir usar o data mining de maneira mais eficiente agora o tempo está ficando meio curto eu vou ensinar rapidamente como faz para utilizar o ECA no código Java então você vai importar a biblioteca do ECA e você vai usar isso na sua aplicação então eu vou abrir o eu vou criar um projeto aqui no Eclipse sim vou importar para você desenvolvedor você está usando esses valores para comprar essa mensagem da autenticação bom eu criei o meu projeto agora eu vou importar agora eu vou importar a biblioteca do ECA eu vou adicionar eu venho aqui na pasta do ECA e tem o JAR eu vou importar o JAR para o meu projeto JAR está aqui agora eu vou criar um pacote vou criar um pacote vou criar uma classe com o JAR pronto olha gente eu vou digitar rapidamente aqui o código o código é bem simples e eu vou explicando enquanto eu vou eu vou digitando a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir não vai dar tempo de digitar vou copiar o código vou colar aqui e depois eu passo eu deixo a apresentação eu para o pessoal pôr no site porque não vai dar tempo está vendo a gente certo isso aqui esse aqui esse aqui essa informação é para você como esse governador então a gente está atrás quando você está atrás você conta sobre esse e você e dentro da informação eu posso ver vocês procuram essa informação certo se essa informação é uma forma por esse momento a gente pode fazer essa informação lá no concluir o nome do JAR que é que não realmente isso tem também ao seu usuário que você faz se desviver e entra no nosso fórum de suporte ou então recebia um link para suporte aos desenvolvedores que não é uma forma que é que é para vocês bom então cuidado com essa informação essa informação você precisa ter uma protegida que é capaz de sair com a informação do seu trabalho que você vai fazer a outra informação e ele funcionou vamos lá vou explicar rapidamente pra vocês como funciona. Como você faz pra... Bom, vocês viram que eu importei a biblioteca. Aqui a primeira parte do código eu simplesmente abro um arquivo naquele formato e aí eu crio aqui eu crio o arquivo depois eu pego esse arquivo e crio instâncias de entrada. Depois de criadas as instâncias de entrada eu vou determinar que atributo eu vou usar como classificador. Lembra que a gente selecionava? Aqui eu vou dizer, eu quero todos os atributos. Pega o número de atributos e diminui um. Quer dizer, pega o último. Então isso eu vou fazer pro arquivo de treinamento. Vou fazer isso pro arquivo de teste. Aqui eu tô usando o mesmo arquivo, mas poderia ser outro. Se de repente depois você tem o seu arquivo de treinamento e você quer o seu arquivo de teste você gera o seu arquivo de teste na sua aplicação e você abre ele aqui. Ele vai gerar essas instâncias aí você vem aqui e constrói um classificador. Você vem e dá por exemplo, new J48 eu vou construir uma árvore de decisão. Então você instancia aqui o seu classificador constrói isso aqui vai construir o seu modelo. depois você faz a avaliação. Tá vendo? Aqui eu vou usar o treinamento pra avaliar e depois eu consigo ter as saídas. Eu consigo que informações de saída. Por exemplo, quantas instâncias foram classificadas? Quantas corretas? Qual a porcentagem? Quantas incorretas? Qual a porcentagem? Aquele resumo que tem igualzinho no ECA eu consigo aqui eu consigo imprimir em um string eu consigo esses valores aqui numa matriz do jeito que eu quiser. E depois outra coisa interessante aqui o que eu fiz aqui? Eu peguei cada uma das instâncias e verifiquei a classificação delas. Imagina que eu tenho uma nova entrada. como é que eu faço pra classificar um novo item? Eu venho aqui mando ele classificar uma instância eu digo qual por exemplo aqui eu tô pegando a instância aí que eu tô dando um for então teste.instance o i aí eu verifico se ela é igual a zero ela tá na classe tal se não tá na classe tal se não tá na classe tal e aqui eu te digo olha a instância a primeira instância do arquivo foi classificada como irisetoso é um safe comum ficou claro esse código foi meio rápido porque o tempo tá então quer dizer é bastante simples é só abrir os dois arquivos você abre os dois arquivos gera o seu constrói seu classificador avalia seu teste imprime as saídas e depois se você quer a resposta de cada um e não só a resposta geral você consegue também então é assim que usa o ECA no código Java como meu tempo já tá quase esgotado eu vou terminar aqui fazer umas considerações finais então base de dados integrados para consultas analíticas de histórico estão em todos os lugares a gente tem essa enxurrada de informação isso tá em todo isso tá em qualquer lugar isso tá aqui na Campus Party isso tá no seu trabalho isso tá na sua universidade isso tá no seu dia a dia e o papel importante que desempenha o profissional de computação nessa nova era quer dizer quantas oportunidades existem na exploração desse conhecimento embutido nessas bases que não são explorados mas que é um campo fértil de trabalho para quem domina essa técnica o DataMine pode ser aplicado em várias áreas o ECA é uma ferramenta open source tem código disponível e é muito flexível porque ela implementa diversos algoritmos ela te dá liberdade para você modificar esses algoritmos via parâmetro ou via código mesmo permite a descoberta de conhecimento tanto via interface que foi o que a gente fez no começo quanto código embutido na sua aplicação Java e ela pode ser usada não só como DataMine eu fiz uma aplicação uma vez que era o seguinte eu precisava classificar cromossomo eles pegam essas imagens microscópicas e aí eu precisava classificar os cromossomos tem quatro classificações metacêntrico submetacêntrico subteneocêntrico e acrocêntrico ele tem o braço curto e o braço longo dependendo dessa relação é a classificação dele então o que eu fiz eu fiz um sistema de processamento de imagem que fazia a segmentação dessa imagem eu separava canudos cromossomos tinha uma transformada de Fourier que pegava os pontos e aí eu jogava num classificador eu usava o ECA não como um DataMining eu tinha um classificador eu montei o treinamento só e depois pus para executar então quer dizer eu não usei o ECA como DataMining mas sim como classificador você pode usar ele como somente rede neural somente árvore de decisão uma coisa isolada que depois que você constrói o seu modelo você deixa ele funcionando lá os desafios dessa área são vários aqui eu coloquei alguns essa parte de integração de dados é muito complicada devido às diversas fontes tem dado em arquivo texto dado em planilha eletrônica dado em diversos tipos algoritmos de banco de dados otimização dos algoritmos porque esses algoritmos demoram a unidade que eles usam é dias eles chegam a utilizar a unidade de semanas para execução dos algoritmos um outro desafio é como eu posso incorporar um conhecimento prévio se eu já sei algumas coisas sobre o meu modelo de negócio como eu posso já incorporar isso antes da construção do modelo visualização dos dados porque visualização cruzando dados é uma coisa teoricamente simples mas como eu posso fazer uma visualização melhor para que eu consiga enxergar os padrões de maneira mais simples e uma coisa que está super aí em voga agora que é a mineração de dados multimídia como é que eu faço data mining de imagem como é que eu faço data mining de vídeo como é que eu consigo clusterizar vídeo como é que eu consigo classificar vídeo automaticamente como é que eu consigo classificar imagem automaticamente hoje todo mundo faz com o que? Com tag mas com tag é classificação como outra mas como é que eu consigo classificar a imagem ou o vídeo Então, esse é um desafio que existem várias propostas de solução, mas ninguém encontrou uma solução exata para o problema. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção, a paciência e a presença de todos. Aqui é o meu nome, o nome do Flávio, que me ajudou no desenvolvimento do tutorial. O e-mail, caso alguém queira entrar em contato, caso alguém queira conhecer o Instituto, conhecer nosso trabalho. Pode entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não? Está todo mundo cansado. Não? 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 Não vai acabar. Eu uso duas vezes essa mesma vagada. Se não vai acabar com mais forte. Tá bom? Não? Não. Não? Não. 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 Não vai acabar. Não. Não. Não vai acabar com mais forte.